Acabamos de lançar a licitação para a conclusão dessa estação. Além dessa, no mês que vem vamos lançar a licitação para a conclusão das estações da 110 e da Estrada Parque. Com isso, estamos melhorando o metrô. Metrô que acaba de receber o prêmio internacional porque já no mês de setembro vamos inaugurar uma estação, a estação da Guarinova, toda ela com energia solar. Mas tem mais notícias boas, ainda em setembro vamos lançar o bilhete único para toda a população do Distrito Federal.